E aí, pessoal, beleza? Olha só, eu tô fazendo parte de um grupo agora no Facebook, um grupo novo que o Rafael me mencionou, me colocou, e toda quarta-feira tem um vídeo novo. E o bacana é que é por letra e tal, né? Tipo, tem um alfabeto, né? E aí, tais letras são pra segunda, outras terça, outras quarta. Enfim, hoje é quarta-feira, hoje é meu dia. E, tipo, você tava pensando, pô, achei essa ideia tão bacana, tão diferente. Você tava pensando em fazer alguma coisa diferente também num vídeo só. Então, o que eu trouxe hoje pra gente? Três super dicas, tá? Circula esse negócio, super dicas aí, de pessoas fantásticas dentro do marketing digital, tá? O que eu vou trazer? Já já eu vou pro computador e você vai ver uma sequência. É o chamado sistema PLC, tá? Da Jo Barnes. Jo Barnes, pra quem não conhece, é uma internet marketer norte-americana que vende na casa de dígitos mesmo, tá? Sete, dez, doze, enfim, já tá... Ela tem Facebook na prática, na palma da mão. Vou trazer três palavras-chave, três palavras de ordem, na verdade, de Jeff Walker, que isso aqui eu peguei justamente no PLF, tá? O PLF, pra quem não conhece, é a forma de lançamento aqui no Brasil, que o Helico Rocha trouxe. Então, na verdade, a forma de lançamento é o PLF, que ele acabou conhecendo lá na América do Norte, e tava com o Jeff e trouxe pra cá. E, pra finalizar, eu vou dar uma dica que eu vi num curso do professor Scott, do Scott Page. É um curso que tem online da Universidade de Michigan. Eu acho que eu vou até colocar esse link do modo thinking abaixo do vídeo, porque essas horas começaram ontem e ontem. Onde a gente foi dia quarta, né? Antes de ontem. Foi dia seis de outubro. Então, se você quiser fazer também, bacana, se inscreve lá, tá? Depois tem uma provinha, certificado, você paga, faz a prova e é bem interessante. Então, beleza. Vamos pro computador agora, então, que você vai ver. O sistema em três fases pra Facebook da Joe Barnes, três palavras de ordem pra fórmula de lançamento diretamente do PLF, do livro do Walker. E uma coisa que eu me amarrei em conhecer, que é o tal do... é o model thinking do Scott Page. Tá bom? Então, vamos pro computador. Já, já, a gente se encontra. Vamos lá, então, continuar. Já abri aqui o PowerPoint. Chega logo nos nossos tópicos abordados. Então, como eu falei com vocês, primeira coisa, o sistema LEC da Joe Barnes, as três palavras de ordem dentro de um modelo de lançamento, dentro de uma fórmula de lançamento, segundo o próprio Jeff Walker, o crescer em área, o crescer em volume. E essa é a dica que eu vou dar pra vocês, de um curso que eu tô fazendo com o professor Scott, tá? É um curso que ele tá dentro de design thinking. Então, é model thinking, tá? É um modelo de pensão. É você pensar em termos de modelos, tá? Você vai entender isso. E agora eu vou falar que é mentir. É feio mentir, você não tem mais. Enfim, mentir, tá mentindo e pronto, afinal. Tem mais duas coisas que eu vou te falar. Não estão só três, não. Mais uma dica bônus aí da Joe Barnes, que é como conseguir os seus primeiros slides e depois alavancar isso, claro. E eu preparei também uma listazinha de internet words, tá? Pra quem tá começando a ler o pessoal lá de fora e tal, ouvir um artigo que tá em inglês, ou então vai ouvir alguém lá de fora. Então, você consegue identificar alguns padrões de palavras e termos que você repetir. Eu tentei preparar alguma coisinha, espero que você goste. Vamos lá. Começar com a Joe. Deixa eu correr um pouquinho, porque pode ficar muito louco. Não quero passar muito aqui de dez minutinhos, não. Então, o sistema lag da Joe. Aliás, olha só. Esse aqui tá vendo que é um print, tá? É um print de um curso que a Joe tem. Cara, eu vou até mostrar aqui pra... Nossa, aqui é plágio, tá bom? Opa, tinha dois e meio de gente aí. Eu botei uma estrelinha. Aqui, ó. Estrelinha, tá? Eu entrei em contato com a Joe ontem. Tô fazendo um curso dela. É o Facebook Domination 2014. E falei, pô, Joe, tem um slide lá que eu achei uma coisinha muito interessante. Posso compartilhar com o povo aqui no Brasil? Não pode, bacana. E, cara, a mulher é super gente fina, é super gente boa. Aqui, eu pedi o material do curso dela pra compartilhar aqui, tipo, de graça com vocês, né? Cara, a mulher me responde, pô, thanks so much. Ela me agradece pra dar um conteúdo dela gratuitamente. Então, assim, a gente... Gente, assim, eu acho bacana, tá? E o empreendedor, assim, é muito, muito bacana. Então, vamos lá. Chega de papo furado. Like, Engagement e Conversion. O que é isso? O like, na verdade, é o like na fanpage. Você tem que dar um jeito de conseguir um número mínimo de likes, tá? Até que após esse certo número, ela argumenta que vai começar a surgir um tal de efeito manada. Tal efeito manada, que é aquele efeito maria vai com as outras. Tipo, tem uma fanpage com 5 mil, 10, 15 mil, 20 mil likes. Aí o cara olha, caraca, bati o olho, pô, tem muita gente, pum, eu vou também. Ele vai, não é efeito manada. Beleza. Segunda coisa é você começar a engajar esse monte de gente que vai dando like aí. Ó, óbvio, tá? Não, de nada vai adiantar você ter um milhão de likes se você não tem um share da vida, né? Se ninguém compartilha, se ninguém comenta, tá? Então, fica até meio que irreal, tá? Tem até alguns programazinhos aí de ganhar ponto e tal. Cara, eu vejo fanpage aí bombando de like, mas não tem comentário. Tá na cara que o cara comprou aquele like. Então, isso não vai valer a pena. Isso não dá resultado. Já fiz, ok? Não deu certo, então para com isso. Conversão. Ok, já consegui um número razoável de likes. Já tenho uma base de fãs, ok? Bacana, tranquilo, eles estão engajados, eu posto alguma coisa, o fã responde, o nome disso é fã responsivo, é lista responsiva. E agora vamos converter, tá? Nessa seta aqui, ó, essa seta, imagina algum produto, algum serviço, algum produto que você vai montar, enfim. E joga isso aí e começa a medir conversão, tá? Nesse caso, conversão de venda. Se você quer medir conversão, de qualquer outra coisa que você já venda, tá? Aliás, tem uma coisa muito bacana, não sei se você conhece. Dentro de face ads, você tem que ser de conversão, tá? Isso é muito bom se você for trabalhar com e-commerce. É um códigozinho, javascript, você bota esse código na página depois de que comprou o produto. Então, se a pessoa chegar até lá, porque ela, ah, cheguei aqui. Então, ele vai contando. Um chegou, dois chegaram, três, quatro, cinco, dez. Então, ele vai contando quantas pessoas chegaram até lá. Ou seja, ele mede conversão. Tá? Então, fica atento com isso aqui. Não adianta só ter uma base de fãs que deram um milhão de likes lá, se eles não estiverem engajados e você não poder converter isso de alguma forma em algum resultado mais palatável, mais plausível, mais mensurável, tá bom? Então, a dica inicial desse curso aí da Jô é essa aí, tá? Like, engajamento e conversão. Continuando, agora, ah tá, isso aqui é muito bacana. Eu tô acabando de ler agora o PNF do Walker, que você deve conhecer o Fórmula de Lançamento aqui no Brasil, quem trouxe foi o Érico Rocha e tal. Não fiz ainda, tá? Não tive tempo de fazer ainda, mas, enfim, o livro já traz muita coisa. O livro não traz a coisa prática. Os resultados que o Érico tem, ele joga do Fórmula 1.0 para o 2.0, para o 3, ele vai pro plano. E somente o valor de marca, ok, beleza. No livro você não vai encontrar isso. Aliás, não é nem livro, tá? Eu vou tentar mostrar e-book, na verdade. Tá no Kindle, tá? Esse aqui é o meu Kindle. Não sei se vai aparecer no vídeo, enfim, se vai aparecer, desculpa, perdão. Mas eu até marquei aqui, ó. Sequências, histórias e os triggers, né? Os gatilhos, tá? Então é isso que tá na tua tela aí, tá? Sequence, stories e triggers. É isso que o Jeff fala, que é a base de qualquer... De qualquer venda natural em massa, aquela coisa que o Érico tanto fala aqui no Brasil, de que, pô, caraca, o teu consumidor, ele vai ficar louco para comprar o teu produto ou o teu serviço. Sim, essa loucura de vontade de comprar aquela coisa, isso, a base disso é uma sequência de e-mails, essas sequências de e-mails tem que ter uma história e essas histórias elas têm que estar sempre conectadas com gatilhos mentais, tá? Pra saber gatilho mental, tu vai ter que ler outra coisa, tá? Robert Cialdini, Armas da Persuasão, tá bom? Então, se você conseguir combinar Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, com o IPLF do Walker, você vai ter uma boa base para marketing digital. Continuando, agora a dica do professor Scott Page. Esse é o curso que eu tô fazendo agora, aliás, quem quiser fazer, cara, show de bola. Começou ontem ontem, hoje é quarta-feira, né? Começou ontem ontem, segunda-feira é na Universidade de Michigan. E o título do curso é Model Thinking, né? Como eu já falei anteriormente, o Model Thinking, ele é uma raiz, uma vertente do design thinking. E o que eu achei de interessante, até dei um print aí pra trazer pra vocês, que era essa coisa de crescer, ele chamou isso aqui de crescer em área ou crescer em volume, tá? Essa aqui é mais uma dica pra empreendedor, tá? Nunca queira, nunca deixe de crescer em volume se você pode crescer em área. Perdão, nunca deixe de crescer em volume, em detrimento de crescer em área. Crescer em volume, na verdade, o que ele tá querendo dizer com isso é como você cresce três vezes mais, tá? Se você lembra um pouquinho lá de matemática e tal, quem tá sério, eu acho, você vai ver que o volume, na verdade, ele é uma dimensão dada por três variáveis. Ou seja, o efeito dele é maior, né? Ele é relativamente um número maior. Uma superfície, uma área, não. Aqui ele tá dando comprimento vezes largura. É uma coisa bidimensional. Então, é uma grandeza que tem dois componentes que vão dar aquela força total, aquela força final, no caso, a área daquele objeto. Já no volume, não. Você tem três forças. Você tem comprimento, largura e profundidade. Então, o que eu tirei de lição aqui foi o seguinte. Crescer em volume, você mentalizar, botar no teu mindset. Crescer em volume é sempre melhor, sabe? Porque você cresce mais. Tá bom? E agora, a dica bônus que eu falei, né? Algumas dicas também, é um slide que eu tirei lá da Jo Barnes, tá? Desse curso dela, o Facebook Domination. Eu vou ver se eu consigo botar o link do curso aqui embaixo, da descrição. Quem quiser comprar, é baratinho, tá? 80 dólares, não. Acho que era 97 dólares. Mais ou menos isso, né? Não é muito. Toma isso tudo de cara, não. Então, a Jo Barnes fala o seguinte. Convidar amigos, tá? Importar contatos. Importar contatos é muito importante. É muito fácil, perdão. Então, você importa isso de uma lista, de um arquivo CSV do Excel, de um arquivo... Eu acho que aceita o XLS também, não me recordo. Ou de um ponto TXT do bloco de notas, tá? Então, vai que você vem guardando aí, ó. Pá, pá, pá. Tem oito mil e-mails. Já são oito mil possíveis pessoas que vão dar like naquela página que você está montando, tá? Não se engane, porque são oito mil pessoas que, de repente, são de assuntos, de origens tão diversas. Então, ah, cara, eu vou ter oito mil likes. Não, não vai ter, não. Você não sabe, você não tem como garantir se essas oito mil, hipoteticamente, elas têm interesse no nicho que a tua página vai falar. Então, não se ilude muito com isso, não. É bom? É, mas é até certo ponto. Aqui você já começa a perceber, ó, estratégias de marketing integrado. Aqui, ó. Blog, e-mail. Tinha outra coisa aqui. Aqui, ó. Links e conteúdo. Então, você percebe que ela fala um pouquinho também sobre marketing de conteúdo. Isso é importante dentro do Facebook, tá? Então, a gente, gente, a gente que trabalha com marketing digital, que eu, particularmente, trabalho desde 2009, 2010, a gente consegue perceber que o marketing digital, ele tem realmente que ser integrado. Não vai adiantar você ter só um blog, só uma fanpage, só um canal. Não rola. Tem que integrar a coisa. Se você consegue unir, colar essa massa de uma forma coesa e racional, você vai ter resultados, tá bom? Grupos, contatos. Cuidado, tá? Grupos. O cara não sai entrando em qualquer grupo e vendendo qualquer produto, porque é chato, tá? Eu mesmo, quando tô num grupo e vejo o cara, pô, chega, oi, bom dia, tô vendendo isso, eu saio fora na hora. Não é legal, tá bom? Use o seu perfil pra conseguir. Lembra, first light são os primeiros, tá? Isso aqui é pra você começar a montar aquela coisinha que vai ser exponencial depois. Não é pra você montar toda a sua base. Não vai achando que isso aqui vai resolver a tua vida. Não, não vai, tá? Vai ter que rolar um tráfego aí. Ou seja, bufunfa de din, din, din e cash. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até botei mais um slide, é isso aqui, a lista de interesse. O que a Jo argumenta é a seguinte, quando você define suas listas de interesse lá no Facebook, e são listas de interesse no meu caso. Eu matei agora uma fanpage pra compartilhar conhecimento sobre marketing digital, e eu marquei, como meu interesse no meu perfil, fanpages correladas, que falam também sobre marketing digital, tá? A web estratégica, o Conrado, enfim. E isso ela argumentou que faz o Facebook entender, isso é mais uma pontuação, eu não entendi muito bem, mas parece que é mais uma pontuação pro EdHank, tá? Não sei se é isso, o que eu não ia entender foi, é bom, então faz, tá bom? Então, eu tenho experiência pra caramba já, enfim, eu já tenho essa bagagem, compartilhou nesse curso, eu tô passando pra vocês. Pra fechar agora, as internet words, né, são palavras que eu tô vendo muito em vídeos, em seminários, em webinários, enfim, e vou trazer aqui pra tentar te ajudar um pouco também. Outcomes. Outcomes, eu vejo muito o Ryan, né, o Ryan Dace usar esse termo, né, outcomes. E o outcomes, é, assim, ao pé da vida, seria renda, né, seria um, seria um, renda, seria um resultado. Até botei aqui, ó, to boost yourself, né, como você, ah, eu quero ter um outcome, então entenda que você quer boost yourself, você quer aumentar o seu resultado. Aliás, esse termo também é muito, é também muito usado, dentro de coaching, tá, coaching de produtividade, coaching life, se usa muito o termo outcome também, tá, então você vai ver, revista aí a palavra, muito difícil. Profit. Seria realmente dinheiro, né, o, 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 o lucro, né, não é bem money, é um lucro, tá, investir em mil, ganha em mil e quinhentos, opa, o profit é quinhentos, tá, essa é a diferença aí, o teu, o teu lucro, enfim, tá. Viral, também, isso aí também tá meio partido, né, isso aqui virou um clichê, não sei por que que eu botei isso aqui, mas enfim, ah, lembrei por quê, porque hoje eu tava vendo, tava, almoçando, tava no almoço e assisti um vídeo, um vídeo, tava vendo televisão, tava vendo o Record News, ele tava passando câmera, câmera Record, e passou um vídeo que virou viral, ele, 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 ele se tornou viral aqui no Brasil, você bota no YouTube aí, é Tico Borboleta, cara, um vídeo super engraçado, eu me carguei de ricos. Cara, em dois dias ele conseguiu quase meio milhão de views, é um vídeozinho tipo assim, o cara tava, o cara tava fazendo uma obra tal, alguém chegou, empurrou, ele caiu de cara no cimento, saiu xingando desde o mundo, em dois dias, meio milhão de views quase, isso é, é uma, é uma, é uma coisa viral, tá, e o viral, nada mais é do que uma palavra transparente, e é isso aí mesmo. Tá, eu sei que você sabe o que é Google, só que isso aqui não é Google, o site Google, tá, isso aqui é pra chamar atenção que Google já virou substantivo e verbo, tá, quando você vai Google something, você vai buscar alguma coisa, tá, eu vou Google My Book, eu vou procurar meu livro, tá, então virou sinônimo de search, né, eu vou search alguma coisa, eu vou Google alguma coisa, tá, então virou sinônimo já. Ah, tá, também tem o, eu ouço muito, é, I'm Googling, eu estou procurando, né, claro, daqui a pouco ele vai falar, ah, é, I'm Googling, eu, eu estou, eu estou te procurando, tá, mas tenha em mente o que é aquela busca dentro da internet, claro, né. É, post blog e vlog, post, resumidamente, é um artigo, né, isso aí tá até muito, muito batido, vem junto com o blog e tal, mas o que eu vejo mais de dificuldade do povo é a diferenciação entre blog e vlog. Cara, resumidamente, o blog, tá com V, é o blog que você faz no YouTube, tá, ele, ele, ele tem uma quantidade tão massiva de, 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 de vídeos, ou somente vídeo, quando você pensa em vlog, pensa em Porta dos Fundos, tá, acabou, é isso, pô, é, a OE News, enfim, são os vídeos, é um canal no YouTube, onde não tem, teoricamente, uma, um blog, né, acoplado e desligado a isso, nem sequer uma fanpage, e, 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 ele vai, ele vai sozinho, então, ele cresce sozinho, tá, em geral, são, os vlogs são de, um, são, tem mais temas de humor e tal, ah, phishing também eu acho muito interessante, porque tem muito no Gmail, então, se você usa o Gmail, tu vê phishing, ah, a torta é direito, lembra de um, de um livrinho que chamava a menina que roubava livros, chamava não, esse livro é novo, não tem muito tempo não, e eu tô, tô viajando, eu sou só um já, ah, então, o termo phishing, na verdade, é o seguinte, é, esse, esse termo veio do, 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 do mundo hacker, né, antigamente tinha, tinha até um camaradinho, esqueci o nome dele, que ele fazia o phishing, né, há anos atrás, ah, phishing é quando você liga, passa um trote, né, pra alguém, pedindo pra confirmar dados, a pessoa confirma, e você tem os dados e pode fazer agora outras coisas, tá, ou você liga, você manda e-mail, tá, então é você, é como se você jogasse uma, uma, uma varinha de pescar, e aí o peixe bobo cai, cai nessa armadilha aí, te passa o CPF, a agência, a conta, dá até a ceia, o nome da mãe, ele dá tudo, então isso é phishing, tá, tá muito presente no Google, no Gmail, perdão, tá, não sei se outros e-mails tem isso, ah, uma expressão fechada aqui, cara, o my feel same fala isso, ih, cara, saiu, feel same, né, gente, perdão, é feel same, tá, tem um i aqui entre si, aí sim, tá, feel same, ah, sales like crazy, cara, é um termo, esse termo aqui quer dizer o seguinte, vende loucamente, vende muito, vende bastante, vende arrogo, tá, então você vai ver, eu ouvi bastante aí, sales like crazy, é vender adoidado, ah, mais um trinche aqui, né, library, eu vejo, eu tô vendo o povo a interesse, como ali, como, é, é, livraria, tá, parece, mas não é, tá, é biblioteca, a moça aqui, quem mexe talvez com programação, PHP aí, vai lá na biblioteca do Windows, na biblioteca do PHP, tá, é, livraria, ah, livraria, não, biblioteca, tá, biblioteca de arquivos ah, outro termo muito comum que eu tô vendo, improve, né, vou ter que improve your work, mas você pode improve qualquer coisa, improve é você dar um, um enhance, alguma coisa, você melhorar, tipo, eu vou improve minha capacidade de ler, eu vou melhorar, vou aumentar minha capacidade de ler, tá, por sinal, pra quem é empreendedor, tem um curso de aumento de produtividade e leitura, como aprender mais rápido, na Arata Academy, tá, muito bom, show de bola, procura lá, que faz, que é muito bom, de verdade, cara, mental triggers, grava isso pro resto da tua vida, enquanto empreendedor digital, sabe o que é isso, nada mais, nada menos do que, o que isso é que a gente ensina, são os gatilhos mentais, tá, aquela coisa de reciprocidade, de autoridade, de desejo, de inveja, enfim, então, dezenas aí, não vou falando de gatilhos aqui, mas você tem, são os famosos gatilhos mentais, e por que que eu falei pra você entender isso de uma vez por todas? Porque isso é a base do PLF, tá, é a base da forma de lançamento, tá, então, aprende isso, você vai ter que, pra você ser realmente, pra você conseguir, realmente, dar um improve, tá, no seu, no seu work, no seu trabalho, no seu job, você tem que entender o que que é, o que são os mental triggers, e entender que isso é a base de toda e qualquer forma de laçamento, tá, stuff, é, tô vendo, tô vendo, tô vendo muito, exatamente, stuff, stuff é um material, tá, é, tipo, é, buy my stuff, né, compro meu material, não, eu tô vendendo um gravador Sony, um celular, não sei o que eles contam, então, é, tá, deu um exemplo tosco, né, nossa senhora, eu vou falar de um livro, tá, tô vendendo um livro que chama tal, e ele é o livro que fala sobre como fazer pão, ou sobre como, da noi, da noi gravata, tá, então, o meu, então, quando eu falo, eu ouço muito, é, my stuff is awesome, quer dizer, meu livro, meu material, meu ebook, meu seminário is awesome, é incrível, né, acreditaram, pô, tu vai ficar louco de comprar, e por aí vai. Tá, quase acabando já, vamos lá, stuff, é, stuff não, é enroll, tá, eu tô vendo muito isso em páginas de inscrição, tá, e o enroll é como se você fosse fazer matrícula, né, enroll with pitch, entre nessa, se engaje nisso, faça sua matrícula, faça sua inscrição, mais ou menos, você deve entender, mais ou menos por aí. Tá bom? Outra coisa interessante é você, eu tô ouvindo o pessoal confundir muito, customer e manager, tá, é diferente, tá, é, tá gerando uma certa confusão, eu resolvi botar isso aí também. Manager é o gerente, tá bom? Então, eu vou ter aqui uma frasezinha pra você lembrar, você vai engage, tá, você vai, é, interlaçar, engajar, pegar, atrair, é, o seu customer, o seu cliente, o seu consumidor, tá bom? Então, customer e manager são diferentes, tá, cliente e o gerente, tá bom? Longtail, muito batido aí, depois do livro do Chris Anderson, isso, Chris Anderson, e de respeito, tá, esse aqui não tem nem muita tradução, se eu for traduzir, é cauda longa, mas se você que vai trabalhar com marketing digital, tu tem que entender que o produto, que o produto cauda longa, é um produto que, teoricamente, ele tem um nível de, de busca muito baixo, tá, muito, médio, tá, se você for ler um pouquinho de Conrado, tu vai ver que na verdade é médio, ele tá no limite entre o mínimo e o máximo, de tal forma que, se ele fosse máximo, ele seria, porra, muito caro o clique nele, e se ele fosse mínimo, porra, ninguém ia querer, realmente, então é nesse limite, nesse, nesse, nesse ponto médio aqui, que o cara se dá bem, olha só, eu não vou pagar uma palavra-chave tão caro assim, porque ele não é, vai muito buscado, e tem um certo nível de busca, então, esse é o gatilho, esse é o que você tem que entender sobre longtail, tá, e pra finalizar, beating, tá, beating é, 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 é um, é um, é um preço, tá, tipo, ah, meu mouse tem um, 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 um preço, é, eu vou vender, mas, mas, quando eu falo, quando eu falo que eu vou, é, 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 beating meu mouse, é, em algum momento, em geral, é num momento bem específico, é, deixa eu dar um exemplo, olha só, eu vou dar um, vou dar um webinário sobre, sei lá, sobre, é, tratamento dentário, tá, eu sou dentista, vou dar um, um webinário, tal, pra alunos de faculdade de odontologia, e aí, no fim do webinário, eu faço um preço que é só pra aqueles alunos, então, não é o, não é o price, não é, porque o price é pra todo mundo, e o beating é, o preço, é o price só pra aquele, só pra aquele povo ali, que, pô, chegou no webinário, assistiu, comentou, pá, ficou até o final, tá, então, às vezes eu comprei um produto da, 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 da Joe Barnes, um, é um software que ela, que ela, que ela, ela vende, no, 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 no Beatin, tá, ela não fez um preço, metade do valor que está no site, tá, então, é, então, e, o Beatin, em geral, é isso aí, e o que que tem de interessante nesse Beatin, cara, se você pensou em Copyright, você acertou, tá, porque o Beatin, é justamente isso, ele é um preço particular, é um particular price for something, tá, você tem um livro que custa 100 reais, tá, beleza, pessoal sem reais para qualquer um você não é qualquer um você é o cara que veio até aqui que me assistiu que me deu lá e que curtiu o que que se inscreveu no meu canal então para você eu vou fazer um bíblio a ver se é r$100 eu vou te vender a 50 reais nossa caramba gatilho mental tá de reciprocidade é isso então tem gatilho comentar o envolvido tem cópia white alimentar uma palavra para enfim vender mais copyright é fechou a referência de leitura tá quem quiser dar um potezinho confere aí tem umas paradinhas bacanas legais alucinantes e para fechar muito obrigado o contato hb marketing digital vai no canal se inscreve no youtube.com o site se você for acessar o site hoje hoje é 8 de outubro eu tô mexendo eu tô ainda fazendo o site se você for acessar hoje na semana que vem relaxa porque eu tô colocando conteúdo criando categoria tô mexendo nessa coisa tá só daqui a mais ou menos umas duas semanas três semanas o site vai estar bonitinho com um monte de artigos bonitinhos e tal vídeo aí a qualquer coisa vai tá bacana legal então se você for agora hoje dia 8 9 até o dia 15 de outubro tá vazio não se espanta ele vai ficar bonitinho tá bom gente é isso forte abraço muito obrigado por me aturar até essa hora nem sei quanto eu vou ver nesse vídeo aqui mas enfim se você tá aqui até agora porque realmente você tá interessado em crescer em ser empreendedor digital de verdade e isso que é digno de se valorizar tá bom abraço até a próxima tchau tchau Bugün C reality E9 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 E8 E9 Legenda Adriana Zanotto